Olá, você que acompanha a TV Câmara, eu vou conversar agora com Delcimar, ele que foi eleito pelo Avante no pleito agora de 2020, primeira vez eleito. Fala pra gente, Delcimar, obrigada por estar aqui na TV Câmara, sobre esse processo da sua campanha, terceira que você disputa, primeira vez eleito. Exatamente, Fernanda, eu que agradeço, bom dia a todos, realmente, eu disputei três eleições, duas, agora a terceira, nós conseguimos ser eleito com 1.251 votos. Foi uma campanha difícil, uma campanha diferente das outras? Muito difícil, muito, a mais difícil que eu posso te afirmar, é uma campanha de quatro anos, trabalhando, assistindo a comunidade, conversando com liderança, buscando, a campanha para vereador, na verdade, ela é a mais difícil que tem, né, Fernanda? Então, a gente, graças a Deus, conseguimos esse êxito aí, mas foi muito difícil, foi realmente, eu acho que, eu costumo dizer que acho que eu não vou ter outra eleição tão difícil como essa, não. Delcimar, você também já tem um trabalho em bairros, em comunidades, conhece bem a cidade? Demais da conta, né, tanto é que eu sou vendedor, né, há 25 anos, então conheço bastante a cidade, militando na política há 18 anos, Fernanda, então a gente conhece bem a realidade da cidade, né, as lideranças, né, quem é quem, né, trabalhei na Assembleia Legislativa, né, ajudei a coordenar a campanha de governador, de senador, deputado federal, prefeito, vereador. A expectativa agora que você conseguiu ser eleito? Olha, a minha expectativa são as melhores, né, até mesmo que a gente faz um trabalho social aí há muito tempo, né, na área jurídica, na segurança pública, educação, saúde, né, que é o nosso foco maior, né, a saúde das pessoas. Como foram esses dias pós-eleição? Vai tranquilo, né, agora, né, a gente fica leve como uma pluma, né, mas na verdade terminou a eleição, a gente continua o trabalho, eu não parei, né, assistindo as pessoas, indo nas casas, agradecendo, né, e assim, o trabalho não para, né, é contínuo. E graças a Deus a gente, né, gosta de fazer o que faz, né, eu sou apaixonado pela política, né, aprendi a ser um apaixonado pela política e quando você faz o que gosta, você faz com satisfação, né, você faz com alegria, né, e procura fazer bem feito, né. O que o eleitor e todos os anapolinos podem esperar de trabalho, Deus Mara, aqui na Câmara? Muito trabalho, né, com certeza eu estou aberto e vou fazer um trabalho de alto nível, se Deus quiser, fazendo debates também de alto nível nessa casa de leis e dando respaldo à população, né, eu tive 1.251 votos, mas o vereador, ele não vai legislar pelos votos que ele teve, ele vai legislar para a cidade num todo, né. Eu se imagino essa sua busca pelo voto, pela cidade, o que o eleitor espera dos vereadores que o elegeram? O que eles cobram? O que eles pedem? Muito trabalho, né, transparência, a população, ela está mal assistida, né, pelo que eu ouvi, eu ouvi das pessoas, a população, ela não está sendo assistida. Então, o que nós precisamos de fazer é ir até as pessoas em loco, né, aos bairros, né, eu mesmo não quero fazer um trabalho diferenciado nos bairros, visitando, buscando as demandas, eu vou formatar uma equipe, né, a altura para estar me ajudando a buscar as demandas, né, para a gente fazer o requerimento, ofício, cobrado do prefeito, do secretariado, execução dos trabalhos, né, dando satisfação, fazendo acontecer, né. Certo, algum projeto específico para colocar em prática, assim que assumir o mandato? São muitos, né, são muitos, mas é o que eu digo, sempre eu fui, né, questionado pela população, sempre quando tinha reunião, né, a gente franqueava a palavra, as pessoas, qual o seu projeto? Eu falei, gente, o projeto, nós temos vários, agora nós temos que ver se a prefeitura, aquela secretaria, ela tem verba, né, não adianta ser aprovado um projeto aqui, o prefeito sancionar lá e não ser executado, né, então nós temos que se buscar. Eu tenho, né, uns três amigos, deputado federal, né, agora em dezembro eu já vou em Brasília, ver se a gente consegue umas duas ou três emendas, para a gente colocar uns projetos, né, em prática, conseguindo aprovar, né, o dia estando em caixa, nós vamos conseguir fazer a execução, né, dos trabalhos, né. Lucimar, te agradeço pela sua participação aqui na Câmara, parabéns pela eleição e seja bem-vindo aqui à Câmara. Eu também agradeço, Fernando, estou à disposição, né, de vocês, da imprensa, da população, né, pode procurar o Delcimar Fortunato, o meu gabinete vai estar à disposição, né, o meu número de celular é 91358388, o salário que nós vamos ganhar aqui na Câmara é para representar você, eleitor, eu estou à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.